E aí galera, beleza com vocês, mano? Beleza? Tudo bem com vocês? Do último vídeo, a gente voltou, mas não voltou, voltou aqueles 400, 500 visualizações que tinha antes nos outros vídeos, mas pelo menos tá boa as visualizações. Então galera, eu vou... Ah, tenho nem o que falar, mas gente, obrigado mesmo por vocês terem voltado, alguns terem voltado logo pro canal, né? E assistindo o último vídeo, ter comentado, e lá no meu Instagram também, né? O desenho, olha aqui o desenho, ele bateu 58 ou 59 likes? Eu não sei. Porque tipo, no Instagram eu nunca tive tanto assim, tanto like. O que tá mais curtido é o Deku, mas obrigado mesmo assim galera. O vídeo aqui é bem rapidão, bem rapidão. E fica comigo até o final, mano, que eu vou falar muita coisa aqui sobre esse anime. Mais um vídeo, gente, mais um vídeo falando sobre o anime, sobre o personagem e tal. Ó, quem souber o nome do personagem aqui, ó, comenta aí, comenta aí embaixo aí, comenta aí embaixo, né? Se você souber, comenta, né, mano? Um monte de gente dizendo que começa com o Kau, Kau, que termina com... Eu não vou falar, né? Vou falar, né? Que vocês que sabem, né? Mas galera, começando aqui um desenho aqui, né? Mano, é... Eu dei aqui, né? Esse anime... Cara, esse anime é um dos animes mais perfeitos que eu já vi. Cara, na minha nota, nota pra esse anime que eu dou, eu dou 10. 10 ou 11 mil. Porque, tipo, esse anime é muito, muito bom mesmo. Ele trabalha com... O tema dele é ciência, né? Ciência, cara. Olha, eu acho ciência legal. Não sei se você acha. Não sei, né? Acho que você sabe, né? Eu acho ciência muito divertida, cara. Literalmente, eu acho muito legal e interessante. E esse anime trabalha ciência, assim, raso... Bem raso, mas você consegue entender. E você sente meio que aprofundado. E ele vai te ensinando como fazer algumas coisas. Literalmente, ele te ensina. Ele vai aprender... Ele vai... Porque, tipo assim, no começo da história, né? Ele vai criando os objetos que na atualidade... Onde... Os objetos da atualidade. E no mundo onde ele tá, ele não tem esses objetos. E aí ele vai criando novamente. Ele vai recuperando a humanidade. Recuperando a tecnologia da humanidade, novamente. E, tipo, ele fala os... As coisas que você precisa pra fazer aquilo. E é muito legal. Já vi gente num vídeo, ó. Pode pesquisar como fazer refrigerante com o Dr. Stone, aí. Ele ensina. E a mulher falou que não ficou tão bom, eu acho. Acho que ela falou que não ficou tão bom. Mas ficou parecido com gosto de refrigerante. Cara, e é muito simples, mano. Você aprende a fazer refrigerante com o Dr. Stone. E, tipo, a história desse anime, mano. Ela é muito interessante. Eu achei interessante, né? Que, tipo, num certo dia, todo mundo virou pedra. Literalmente, o mundo todo. As pessoas do mundo todo. Menos os animais viraram pedra, eu acho. Acho que foi os animais... Menos os animais, eu acho. Eu acho que foi os animais também que viraram pedra. Mas eu não sei. Eu não tenho certeza. Tenho que ver aqui. Então, todo mundo virou pedra. Literalmente, todas as pessoas, animais, viraram pedra. E parece que a natureza, ela voltou a ser o que era antes. Né? Que não tinha prédios e tal. Tem prédio, ainda tem, né? Mas tá cheio de planta e árvore e tal. E, tipo, é como se a... Mãe natureza aí. A natureza, ela estivesse voltando pro estado inicial dela. Eu achei isso muito interessante. E, tipo, do nada, o protagonista, ele volta ao que ele era antes. Ele sai do corpo de pedra. Né? Aí, ele vai encontrando um objeto, né? Que... Gente, tá na sinopse. Não tô dando esse foda, né? Mas ele encontra, tipo, um líquido que faz... Que eu não vou me lembrar agora. Ele faz você voltar a ser humano novamente. Ele faz você deixar de ser pedra. Aí, ele revive o melhor amigo dele. Ele revive a... Um cara lá. O Tsukazu. Tsukazu, ele é muito monstro. Ele é muito massa. E revive a namorada do... A namorada não. Não é a peguete do amigo dele, né? Mano, e daí... É só aventura, mano. É só aventura. E na segunda temporada tem o protagonista versus o Tsukazu. Que é... Tipo, é meio que uma guerra, né? Que tá rolando. Que é, tipo, as pessoas que preferem ficar naquele mundo. E não ter ciência e tal. Contra as pessoas... Contra o protagonista que quer voltar à tecnologia de antes. Literalmente, galera. Esse protagonista, ele é muito bom. Ele é um dos melhores protagonistas que eu já vi de anime. Porque ele é muito carismático. E ele é muito sarcástico. Algumas vezes nos episódios. E ele é inteligente demais. Ele é tipo o novo Einstein. O novo Isaac Newton. Do mundo das pedras. Tipo, só ele tem a inteligência e tem a ciência na cabeça dele. E tipo, seria... Eu acho que seria muito difícil ele passar esse conhecimento todo dele pra outra pessoa. Mas eu sei que ele conseguiria. Agora dependeria dessa pessoa, né? Se ela ia... Ia... Continuar com a inteligência. E tipo, já lançou a segunda temporada faz tempo. Acho que ela lançou no começo de 2021. 2020, eu tava... No final de 2020, eu tava começando a assistir esse anime. Porque muita gente tava falando e tal. E me interessei. E tipo, a dublagem é perfeita. Né? Eu comecei com o episódio dublados. Aí depois eu fui... Na segunda temporada. Eu fui assistindo alguns episódios dublados. Só que aí eu queria continuar. Eu queria continuar vendo aquilo ali. Mas eu queria ver depressa. E tinha lá o legendado. Prontinho. Aí eu... Ah, eu vou assistir o legendado. E a ação desse anime é muito boa. Esse anime é muito top. Roda a música aí, roda a música aí, roda a música. Aconteceu o impossível. Perguntou pra vocês quem que me diria Que o mundo um dia ia paralisar E não sabemos o futuro dessa distopia. Quatro mil anos depois. Ou talvez um pouco mais. Fui petrificado. Sem saber as causas reais. Mas não me acorde nesse mundo. Nenhum jeito de subverter. Derretendo pedra com ácido. Foi o melhor que eu podia fazer. Construindo tantas coisas. Vivendo e dando um jeito de me aprimorar. É que eu preciso de monte de obra. Pra esse trabalho eu consegui avançar. Olho pra todos os lados. Só conseguindo enxergar as ruínas. Eu vejo um cara que podia ajudar. Mas isso não é muito bem assim. Ele se revolta contra mim. E causar um problema maior. Mas quem diria que fosse assim? Que venço melhor. Eu vou correr pelas almas da ciência. Porque a real força é a inteligência. Eu vou correr pelas almas da ciência. Porque a real força é a inteligência. Cara, me escuta aqui. Você já pensou que você nunca vai aprender a desenhar bem? Já pensou que você precisa de dom pra poder aprender a desenhar ou fazer qualquer coisa? Bom, se você está pensando assim, você está errado. Com isso, eu te apresento o curso Fórmula Desenhar Tudo. Com ele, você vai aprender a desenhar de verdade, cara. Tem três módulos com mais de 30 videoaulas. E você vai aprender a desenhar de verdade, passo a passo. A desenhar realismo, anime ou o que for. Vai sair disso pra isso. Ou melhor. Então não perde o teu tempo. Primeiro link na descrição para mais informações. E aí, mano, se tu está assistindo o vídeo até agora. E tu gostou. Está gostando do vídeo? Está gostando do vídeo? Deixe seu like, mano. Vai aqui embaixo. Deixe seu like. Não se esquece do seu like, não, mano. E as coisas que eu estou falando aqui, mano. Não fica só pra tu. Compartilha com teu amigo, mano. Compartilha pra quem é teu amigo que gosta de desenho, gosta de anime. E se inscreve no canal também, mano. Porque a próxima semana vai ser um desenho totalmente diferente. Literalmente, ele é diferente. Eu vou dar só uma dicasinha aqui, né? É... Lua. Pronto. Lua. Essa é a dica do próximo desenho. Lua. Ele está no hype. Ele está no hype. Eu acho que ele está no hype, né? Pra mim, ele está muito no hype. Mas a dica do próximo desenho é Lua. Né? É Lua. Se vocês acertarem, deixa aqui nos comentários aqui. Se vocês acertarem, eu comento com vocês aqui no comentário. Comenta aí. O que você acha que é o personagem? Qual o personagem tem a ver com Lua? E é isso, galera. Eu vou dar meu veredito final. Eu gosto muito desse anime. Recomendo demais pra vocês esse anime. É... Recomendo mesmo. Assim, é uma opinião minha. Recomendo demais. É... Recomendo aí pra uns amigos meus. Eles ainda não assistiram, mas eu vou botar eles na cadeira. E... Vou botar eles pra assistir isso daqui. E é isso, galera, né? Vamos ao final do vídeo aqui, mano. Obrigado por vocês terem assistido. Até o final comigo, né? Sei que alguns já devem ter saído. Espero que os que ficaram... Agradeço demais vocês. Vocês estão sempre comigo, mano. Vocês estão sempre me ajudando. Valeu, ó. Vai lá no meu Instagram, mano. O desenho daqui vai estar lá no Instagram. Viu? Valeu. É nóis. Tchau. Fui. Fui. Vem um bilhão por cento de certeza. Amém.